Uma movimentação na porta do presídio de Tuiutaba causou grande preocupação. Muita gente achou que fosse inclusive uma rebelião. Ô Joyce Rodrigues, o que realmente aconteceu? Explica pra gente. Olha Rafael, cerca de 50 pessoas se aglomeraram em frente ao presídio de Tuiutaba. De acordo com as informações que foram apuradas, essa revolta ocorreu justamente porque os agentes penitenciários resolveram entrar nas celas dos detentos para fazer então as revistas. E essas pessoas se revoltaram não pelo fato dos agentes passarem para as celas, mas porque isso aconteceu justamente num dia de visita em que eles levavam alimentos e pertences para esses detentos. A unidade prisional de Belo Horizonte descartou qualquer rebelião e disse que a situação está sob controle. Mesmo assim, nesse local houve a presença de viaturas da polícia militar e também do corpo de bombeiros para controlar ali qualquer possível incidente, intercorrência por conta desses protestos. Ou seja, foi um boato errado, foi uma comunicação errada, todo mundo se assustou achando que se tratava de uma rebelião, mas é uma fiscalização. Quem está no presídio vai ser fiscalizado sempre. Quem está no presídio vai ser fiscalizado. Vamos entrar lá na cela, vamos verificar o que tem lá, o que está acontecendo, se está escondendo alguma coisa ou não está. É função inclusive dos agentes, eles têm que fiscalizar, isso é fundamental. Tchau. 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 Tchau.